Deus é nosso guia pelo temporal Ele já venceu, sim, Ele já venceu Nossos desafios, nossas aflições Ele está aqui Leva o pecado pra longe de mim Ele já venceu, sim, Ele já venceu Não teremos medo, somos do Senhor Ele está aqui Vou viver, eu vou cantar Teu amor tão singular Que a vida em mim se revelou em meu lugar Vou viver, eu vou cantar Da Tua graça vou falar Tu és o Deus que se entregou em meu lugar Deus é nosso guia pelo temporal Ele já venceu, sim, Ele já venceu Nossos desafios, nossas aflições Ele está aqui Leva o pecado pra longe de mim Ele já venceu, sim, Ele já venceu Não teremos medo Não teremos medo Somos o Senhor Ele está aqui Vou viver, sim, Ele já venceu, sim, Ele já venceu Vou viver, eu vou cantar A Tua graça vou falar Tu és o Deus que se entregou em meu lugar Tu és o Deus que se entregou em meu lugar Tu és o Deus que se entregou em meu lugar Tu és o Deus que se entregou em meu lugar Contando trevas Trazendo o Teu reino Peço do calvário Do Teu santo nome Somos invencíveis Nós vamos anunciar Anunciar Vou viver, eu vou cantar Do Teu amor tão singular Que a vida em mim se revelou em mim Em meu lugar Vou viver, eu vou cantar Da Tua graça vou falar Tu és o Deus que se entregou em meu lugar Na 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 Amém.